Taxa Selic sobe agora para 9,25% ao ano e nesse vídeo eu vou te explicar por que o Banco Central está fazendo isso, está elevando tanto a taxa Selic, o que ele já programou que vai fazer a partir de agora, como isso afeta os investimentos, inclusive vou te mostrar até alguns setores de ações que estão super interessantes para se investir, tudo nesse vídeo e como que você faz para tomar decisão, poxa, será que eu invisto mais em renda fixa, será que mais em renda variável, onde que está a maior oportunidade agora? Tudo você vai ver nesse vídeo e em mais um episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, que é uma série de vídeos, uma série de conteúdos que não tem muita periodicidade, porque eu pego momentos específicos e importantes para te explicar a verdade no Icru, a verdade dos fatos para você sair dessa confusão de tanta informação que tem na internet sobre investimentos e você conseguir investir efetivamente e conseguir multiplicar o teu dinheiro no longo prazo. Não é para você que acha ainda que a Bolsa de Valores é possível você gerar renda para usar agora na Bolsa, não. A Bolsa de Valores é um mecanismo para você multiplicar o seu dinheiro no longo prazo e você, entendendo tudo que eu vou te passar nesse vídeo, vai conseguir inclusive entender como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa, isso, mesmo em um cenário como esse. Então vamos lá gente, o que está acontecendo aqui? Acabou de sair, o Copom elevou a taxa Selic para 9,25% ao ano e por que ele tomou essa decisão? Basicamente ele aponta aqui no comunicado alguns pontos importantes e muito preocupantes. Primeiro deles, o ambiente no cenário externo se tornou menos favorável. Alguns bancos centrais das principais economias expressaram claramente a necessidade de cautela em virtude da maior persistência da inflação. Na prática o que aconteceu? Jerome Powell, que é o presidente do FED, do Banco Central Americano, ele vinha com uma postura muito dizendo assim, ó, a inflação é temporária, tá tranquilo. Isso lá no início de 2020. No meio, até o final de 2020, ele começou, ele adotou essa postura. Depois ele falou assim, ó, bom, essa inflação no mundo, inclusive nos Estados Unidos, que está três vezes acima da meta, o negócio está pegando fogo por lá também, ele dizia assim, ó, não, essa inflação não é tão temporária assim. Agora, alguns dias atrás, ele comentou, não, essa inflação é duradoura, ela não é temporária, ela está afetando todos os países do mundo e uma questão global está acontecendo negativa por conta dessa inflação que é duradoura e não tem nada de caráter temporário, não tem nada de, ah, não, vai passar isso daqui e vai acabar a inflação. Não, então todo mundo está entendendo isso, que a inflação é algo preocupante e todos os bancos centrais do mundo vão começar a correr atrás do próprio rabo, o Banco Central americano já vai, já anunciou que vai começar a aumentar a taxa de juros por lá, então muita coisa vai mudar, tá? Outros motivos aqui que o Banco Central elevou a taxa Selic, depois eu vou te explicar exatamente a parte prática disso, ó. Em relação à atividade econômica brasileira, os indicadores divulgados desde a última reunião, desse comitê que definiu o aumento da taxa Selic do Banco Central, tá? O COPOM. O que aconteceu? Novamente uma evolução moderadamente, para ser educado, abaixo do esperado, tá? Que é o que importa. Além disso, a inflação ao consumidor continua elevada. O que aconteceu? Se a gente pegar a nossa prévia da inflação para novembro, a gente vê que ela veio em 1,17%, sendo que é o maior valor para o mês desde 2002. Então, algo bastante preocupante. A inflação continua galopante. O que a gente vê em relação à inflação? Entrando aqui no site do Banco Central, a gente vê, isso que é uma piada, gente. Se vocês pegarem os outros vídeos que eu falei sobre o aumento da taxa Selic, mês após mês, sempre agora é o pior mês. Agora é o pior mês. Novembro de 2021, não. Agora a inflação é mais alta e depois vai começar a cair. Isso desde o início do ano. Então, isso aqui pode continuar subindo ainda mais. Mas o fato é que a gente está no mesmo patamar da inflação e num patamar, na verdade, superior do que a gente estava lá em 2016. No fim de 2015. Você lembra como estava o país naquela época? Pois é. A gente está pior em termos da inflação do que lá. E a inflação atrapalha muito a economia, porque a inflação alta acaba fazendo com que a taxa Selic suba e você vai ver o veneno tóxico que é a taxa Selic muito alta para um país. Aí aqui ele fala mais alguns outros pontos e ele deixa bem claro que a taxa Selic vai chegar a... Pelo menos é o que está na cabeça agora. Isso aqui não adianta. Tudo isso aqui vai mudar nos próximos meses, mas a ideia é que ela chegue a 11,75% no ano que vem e depois termine o ano em 11,25% e depois cai. Se a gente for olhar aqui, o relatório Focus, o Boletim Focus, que é um relatório contendo as expectativas das 130 instituições financeiras de maior relevância no país, o Banco Central consolida essas expectativas e coloca tudo num documento chamado Boletim Focus, que é esse documento que você está vendo aqui, e divulga esse documento toda segunda-feira. Você pode ver que há 35 semanas, há 35 semanas, existe um aumento na projeção da inflação. Então agora a projeção é que termina o ano em 10,18%. 2022 a 5% e assim por diante vai caindo. A nossa taxa Selic termina esse ano em 9,25%, que é o que efetivamente está acontecendo agora, 2022 em 11,25%, 2023 em 8% e 2024 em 7%. E aqui está um ponto extremamente importante. Por que está um ponto extremamente importante? Talvez você já tenha me ouvido falar, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas existe algo chamado taxa de juros neutro. O que é a taxa de juros neutro? A taxa Selic é a nossa taxa de juros neutro. O que é isso? Basicamente, a taxa de juros neutro é o patamar máximo que a nossa taxa de juros pode chegar, de forma que ela não atrapalhe o desempenho da economia. Quando a gente calcula qual é a taxa de juros neutro, não tem como se estimar, não tem como se acertar precisamente, mas a estimativa é que fique entre 6% e 6,5%. Então, com a taxa Selic a partir de 6,5%, isso é danoso, prejudicial para a economia. O que está acontecendo agora? Quando o... Você pode olhar, eu tenho muitos dados históricos para te mostrar, mas isso não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas quando as instituições, elas fazem uma previsão sobre a alta de algo, elas sempre projetam que vai subir menos do que realmente vai subir. Quando projetam sobre a queda de algo, elas sempre projetam menos do que a queda que efetivamente vai acontecer. Por que? A maioria dos investidores não sabem de jeito que estão fazendo, infelizmente. Então, eles exageram na alta e eles exageram na queda. Além do razoável, além do racional. Por isso que as projeções sempre são um pouco mais brandas do que a realidade, tanto para cima quanto para baixo. A alta acaba sendo maior do que o projetado e a queda acaba sendo maior do que a projetada. Mas então, pensa comigo, olha só. A gente tem aqui, segundo o boletim Focus, a gente tem aqui que a inflação, perdão, a taxa selic vai continuar até 2024 a 7%, sendo que é possível que isso aqui venha para 2023, enfim. Fato é que com esses dados de hoje, que vão dar errado, porque é normal, por isso você tem que ter uma metodologia clara de investimentos e não investir com várias expectativas. Você só tem que olhar as possibilidades, como eu estou olhando agora. A gente está falando de um, dois, três anos em que a economia vai estar sendo impactada por causa da taxa selic alta. Ou seja, a taxa selic acima de 6,5% é prejudicial para a economia. Se é prejudicial para a economia, qual é o investimento que se desvaloriza quando a economia vai mal? Exatamente esse investimento aqui, da linha azul. O que é isso, Vinícius? Me explica melhor esse negócio, olha só. Nesse gráfico, que se você me acompanha mais tempo, já mostrei ele algumas vezes, mas eu reforço e gosto sempre de demonstrar, o que você está vendo aqui? Na linha azul você está vendo o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. É como se fosse um termômetro das ações. Você pega e coloca o termômetro embaixo do braço, você vê a temperatura do seu corpo. Essa linha, quando vai para cima, significa que a temperatura das ações no Brasil, em média, estão subindo. As ações estão se valorizando, os preços das ações estão subindo. Quando você pega essa linha azul indo para baixo, os preços das ações estão se desvalorizando, e assim por diante. Na linha laranja, você está vendo a taxa Selic do Brasil. Basicamente, quando a linha laranja vai para baixo, significa que a taxa Selic está caindo. Quando a linha está indo para cima, significa que a taxa Selic está subindo, e assim sucessivamente. Então, o que a gente consegue perceber olhando para isso? Que desde 2005, esse gráfico é de 2005 a 2017, a gente consegue perceber o seguinte, claramente, quando a taxa Selic está caindo, as ações sobem. Quando a taxa Selic está subindo, as ações caem, e assim por diante. A gente ainda tem, no mínimo, mais um ano, pela projeção do Banco Central, da taxa Selic subindo. Da taxa Selic subindo. O que acontece quando a taxa Selic está subindo? As ações caem. Em todos os períodos do tempo da história. Isso tem um porquê acontecer, hoje eu vou te explicar rapidamente por que isso acontece. Então, a gente tem pelo menos mais um ano, sob a ótica que você tem hoje, de queda para as ações. E aí, você pode pensar o seguinte, bom, então eu vou parar de investir em ações. Vou pegar e vou investir somente na renda fixa. Ah, antes que alguém pergunte, tá? Vinícius, por que não tem os dados a partir de 2017? Aconteceu da igual forma, tá gente? A taxa Selic estava em 14% lá em 2016, foi para 2% e as ações se valorizaram para caramba até o final de 2019 ali. Depois, agora, esse ano de 2021, a taxa Selic começou a subir, tá? Foi de 2% para 9,25% ao ano. Uma alta gigantesca e as ações também desabaram em 2021. Então, essa relação, ela continua válida. Só não tem os dados aqui, porque se não contempla nesse gráfico que eu peguei para mostrar para vocês aqui hoje, tá? Mas olha só, o que você pode pensar? Caraca, se a taxa Selic vai continuar subindo pelas projeções, expectativas, eu vou vender ações e investir só na renda fixa. Aí, você está errando. Você está dando um tiro no seu próprio pé. Por que acontece? A maioria das pessoas estão eufóricas, malucas agora, porque a renda fixa está rendendo mais. Só que você tem que pensar sobre a ótica do juro real. Primeiro, juro real. E segundo, sobre retorno decente. Quando você pega... Vinícius, o que você está querendo dizer com isso? Vamos lá. Toda criança, ela é imatura. Quando uma criança, ela quer alguma coisa, ela não sabe esperar. Ela quer para agora. Agora, 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 agora. A maioria das pessoas, dos adultos, são imaturos. Eles querem tudo para agora. Eu quero rendimento agora, instantâneo. Então, eu vou ir para a renda fixa, porque está rendendo mais. Meu Deus, meu rendimento foi ruim esse mês, esse trimestre, esse ano. E as pessoas se desesperam. Crianças imaturas. Porque o que acontece? Quanto que está a nossa inflação? 10% ao ano. Se você pegar um investimento rendendo 13% ao ano, não adianta nada. Você ganhou 3% no fim das coisas. Tudo que aumenta o preço no dia a dia sobe 10, e aí o teu dinheiro sobe 13. Opa, maravilha. 3%, parabéns. Ridículo. Agora, se você entende que as ações estão despencando, estão caindo, e devem continuar caindo ainda mais, podem. Não vou dizer que devem, porque basicamente não tem por que eu investir com base em projeções, porque elas sempre dão errado. Mas, se elas podem continuar se desvalorizando, depois de um momento de queda, sempre vem um momento de alta. A economia, o capitalismo se comporta em ciclos. A gente tem um momento de crescimento, um momento de crise, crescimento, e crise, crescimento, e crise. Por que a taxa selic está subindo? Para frear a crise, frear a inflação, com o tempo frear a crise, e depois engatar um crescimento da economia. Quando a taxa selic cai, e aí melhora o cenário para as empresas. Melhorando o cenário para as empresas, as ações se valorizam, porque acabam lucrando mais, e assim por diante. Mas, entenda o seguinte, se você for imaturo, você vai querer, não, vou para a renda fixa agora, porque eu quero ter um rendimento, e o número está grande, está bonito. Só que, olhando o juro real, a rentabilidade real, que é a rentabilidade acima da inflação, é ridículo. É hora de você justamente se posicionar para comprar investimentos baratos, de forma que daqui a algum tempo, um ano, dois anos, três anos, talvez, você tenha uma grande porrada. E veja uma valorização de 100%, 200%, 300% nas ações que você for comprando, dependendo do setor que você for investir, dependendo da ação, de como você for analisar, se você for fazer isso com fundamento ou seguindo dica. Se você for seguindo dica, basicamente, você vai perder bastante dinheiro, não tenha nenhuma dúvida disso. Mas, o erro que você pode cometer, é querer focar na renda fixa, porque está rendendo muito. Porque aí você vai deixar de focar e investir em um investimento que talvez não se valore agora. Mas, talvez, vai se valorizar 200%, 300% daqui a dois, três anos. E aí, você vai pegar uma média da rentabilidade aí, e aí você vai tirar 13%, 15%, 20% na renda fixa, num cenário absurdo. Sendo que você poderia ter 30%, 40%, 50% na renda variável. Poxa, mas Vinícius, por que o cenário da taxa selic alta é ruim para as ações? Muito simples, tá? Taxa selic em alta, taxa de juros em alta. Por que existe essa relação, tá? Taxa de juros em alta significa que o endividamento das empresas, o juro da dívida das empresas sobe, elas pagam mais juros pela dívida que elas têm. Significa que as pessoas pagam mais juros pelas dívidas que elas têm, tá? E aí, acaba com que a empresa venda menos, a inflação está subindo, tudo está mais caro, as pessoas já compram menos. As pessoas estão pagando mais juros pela dívida que elas têm. Já diminui o poder de compra das pessoas. As pessoas têm menos dinheiro no bolso. As empresas passam a vender menos. As empresas vendendo menos, além disso, elas ainda têm o custo da dívida que é maior. Porque a taxa de juros subiu. E ela tem que pagar 5 vezes, quase 5 vezes mais juros pela dívida que ela pagava lá no início de 2021. Então, acaba que ela tem muito menos lucro. Aquilo que dá menos lucro é menos valioso. Aquilo que é menos valioso, o preço acaba caindo. Então, essa é a relação que existe. E tem uma outra coisa, tá? O empresário, quando ele tem uma grande empresa do mundo físico, digamos assim, a margem de lucro é pequena. A margem de lucro de uma excelente empresa é 10%, por exemplo. E aí, ele olha para um cenário e pensa o seguinte. Bom, vou investir no meu próprio negócio, no momento de crise da economia, onde eu consigo no máximo a margem de lucro de 10%, ou eu vou investir no Tesouro Selic. Ou eu vou investir num investimento de renda fixa qualquer. Eu ia dar uma explicação técnica, mas desisti aqui, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Mas, ou eu vou investir em algum investimento super conservador que me dá a mesma rentabilidade. Muitos empresários vão optar por esse segundo caminho, porque é mais seguro para ele, para ele não quebrar, para ele poder manter o emprego daquelas pessoas que ele emprega. Então, isso é danoso para a economia, porque não existe investimento do empresariado na economia. Não contrata mais gente, não faz financiamento para aumentar a estrutura da empresa. E aí, as empresas ficam paradas, acabam não lucrando tanto, acabam não investindo no negócio, nas pessoas. O desemprego não cai vertiginosamente. Poxa, Vinícius caiu de 14% para 12,5%. Eu estou falando para ir para 5%, entende? Não vai nessa direção. E aí, acaba que a economia fica patinando e, naturalmente, as empresas vão se desvalorizar. Só que a gente já está vendo uma queda interessante nas ações do Brasil. A gente está vendo uma queda aí, na casa ali, de cerca de 20%. E essa queda, ela pode ir muito mais além. Ela pode ir a 50% com facilidade. Por quê? Só nos últimos 30 anos, as ações já caíram mais de 45% seis vezes. Isso é natural acontecer. Já caíram mais de 50% quatro vezes. Isso é bem natural acontecer. E como você viu no que eu te mostrei, naquela imagem, em todos os momentos que a taxa selic sobe, o preço das ações cai. E até em algum momento, eu quero que você olhe agora, a partir do fim de 2015 e início de 2016. Em algum momento, depois que a taxa selic estabiliza, as ações continuam ainda em queda. Por que isso acontece? Você pode olhar em vários períodos de tempo. Basicamente, porque a taxa selic tem um efeito retardado na economia. Como assim? O impacto de um aumento na taxa selic, ele acontece efetivamente na economia. Gera impactos reais cerca de 12 meses depois. Então, a partir do último momento de aumento, ficou estranho, né? A partir do último momento de aumento da taxa selic, mais 12 meses isso é danoso para a economia. Depois vai ficar melhor. Só que lembra do juro neutro? Juro neutro, em princípio, a gente não vai ter taxa selic abaixo do juro neutro até 2024. Quem sabe só lá 2025, 2026. Então, o cenário continua ruim para a economia. E aí, as antiações se valorizam nesse período de tempo. Como assim? Bom, estou te falando algo muito simples, tá? As ações estão mais baratas, são grandes oportunidades. Um setor que eu estou achando muito interessante é o setor de construção civil, tá? Por quê? Isso não é uma recomendação de investimento. Mas, basicamente, por quê? Porque as empresas se desvalorizaram absurdamente. E tem muita empresa com pouca dívida, com muito dinheiro em caixa, que vai triplicar ou quadruplicar de preço quando a crise passar, quando a taxa selic cair, que isso deve acontecer daqui a alguns anos. Mas, poxa Vinícius, as quedas podem ser prolongadas, pode cair muito mais. Realmente pode. Pode dobrar ou triplicar essas quedas que estão acontecendo agora. Por isso que você não deve ser um investidor torcedor, um investidor da esperança, que fica lá investindo só em ações, perdendo dinheiro, vendo seu dinheiro derreter. Olha só, uma pessoa que combina, que age como um investidor sempre em alta, que combina com as suas ações, um investimento também em antiações. O que é isso? Antiações são investimentos que se valorizam duas a três vezes mais no longo prazo que a queda das ações quando elas caem. Então, historicamente falando, eu poderia pegar vários períodos aqui para te mostrar, mas eu vou deixar no final do vídeo um card de um vídeo onde eu explico tudo sobre as antiações. Mas, basicamente, quando as ações caem 50%, as antiações sobem 100%, 150%. Você combinando isso, você pode lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tendo uma rentabilidade muito maior no longo prazo. E sem se preocupar se está vindo uma queda nas ações ou não está. Sem se preocupar com volatilidade. Sem se preocupar que você vai perder 50% do seu dinheiro porque veio uma queda e, meu Deus, arruinou os seus investimentos. O que faz um investidor sempre em alta? A gente nunca sabe quando que esse jogo vai virar. Quando que as ações vão parar de cair e vão voltar a subir. Quando que vai parar de subir e vai voltar a cair. Então, não adianta ficar pensando assim, bom, se a taxa selic deve continuar subindo mais um ano e tem o efeito retardado na economia de mais um ano, poxa, só vou voltar a investir em ações daqui dois anos. Não, por quê? Pode ser que a taxa selic não suba até o final do ano que vem, pode ser que ela comece a cair antes. Enfim, as variáveis na economia, elas são variáveis, não são fixas. Então, o que a gente tem que fazer? Para você ter paz, tempo, resultado, tranquilidade total ao investir na bolsa. E lucrando mais do que investindo somente em ações no longo prazo. Você combina ações com antiações. Então, basicamente, você investe, por exemplo, nesses três investimentos aqui. Aqui estão duas antiações e aqui está a média das ações. Você vai lá, investe um pouco do seu dinheiro em cada lugar e aí, de tempos em tempos, você faz algo chamado rebalanceamento. Ou seja, você vende um pouco do que está subindo, coloca esse lucro no bolso, pega esse dinheiro e compra justamente o que está caindo. Depois, você faz a mesma coisa. Só que quando você for fazer isso, a mesma coisa, talvez você vai fazer em vários períodos de tempo, as antiações vão continuar subindo, as ações vão continuar caindo. Vai chegar o momento que o negócio vira, que o jogo vira. Por exemplo, aqui foi rápido. Estou pegando aqui de 2020 para frente. Basicamente, o que eu vou fazer? Bom, investi aqui, digamos que por aqui eu fiz o rebalanceamento, vendi um pouco de ouro, vendi um pouco de dólar, investi em excelentes ações, excelentes empresas, analisei empresas com pouca dívida, com preço bom, indicadores de preço bom, super rentáveis, prontos para ser valorizado, em bons setores, tudo isso. Fiz a análise certinho. Aí, de uma forma madura. Aí, o que acontece? Quando chegar, fiz o rebalanceamento aqui. Digamos que eu vou fazer de novo aqui. Opa, o que aconteceu? As antiações agora caíram e as ações subiram. Interessante. Eu aproveitei para vender um pouco das antiações quando o preço estava maior. Então, conquistei um lucro que eu não teria se eu ficasse esperando até aqui. E comprei muito mais ações. Sendo que agora, como elas se valorizaram, eu tenho um lucro muito maior porque eu comprei uma maior quantidade de ações. E assim você vai sempre vendendo o que está subindo, comprando o que está caindo recorrentemente. E assim que você consegue, claro, sabendo analisar com cuidado, combinando da forma certa, a diferença entre o veneno e o remédio e a dose. Então, você tem que saber combinar da forma certa, como selecionar, quais pegadinhas irão cair, tudo isso. Mas entenda que a base está aqui. Quando você investe em ações e antiações, você não tem o que se preocupar. Não importa se a taxa seria que está subindo ou está caindo. Não importa se a inflação está subindo ou está caindo. Não importa, porque todo momento é um momento, é uma janela da oportunidade. Seja nas ações, seja nas antiações. Você está vendo aí as ações se desvalorizando. Desde o meio do ano para cá. Poxa, as antiações estão se valorizando. Está tudo caindo? Não está tudo caindo, não. Está tudo caindo para quem não sabe investir. Para quem fica seguindo dica, para quem fica seguindo fulano, ciclano, não tem clareza de uma metodologia clara que te faça lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não está tudo caindo, não. Então, conclusão disso tudo. O que fazer com essa taxa selic a 9,25%? Bom, eu que tenho a minha magar montada. O que é magar? É a carteira de investimentos do investidor sempre em alto. É a estrutura de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu não vou fazer nada, porque eu estou preparado para a taxa selic a 2% ou a 20%. Para a inflação a 2% ou a 20%. Tanto faz. Agora, se você não tem a sua magar pronta, o que eu recomendo para você? Continua assistindo os vídeos. Continua pegando todos os dias as sacadas que eu passo por aqui, para que você consiga também chegar nesse estágio de paz e tranquilidade, vendo seu patrimônio multiplicar com o passar dos meses, dos anos, sem você precisar ser um escravo do mercado financeiro. Ficar lendo notícia, informação, toda hora. E sempre um mundo é confusão, não sabendo o que fazer para investir. Existe uma grande oportunidade nas ações, mas elas podem derreter muito mais. Você escolhe. Não investe, perde o tempo e você vai querer investir depois que o negócio se multiplicou por, sei lá, uma ou duas vezes. Você investe agora e fica só perdendo dinheiro, ou você acerta a mão nas ações, nas antiações, se prepara para pegar todas as oportunidades que aparecem a partir de agora. E assim você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e ainda ter maior rentabilidade em longo prazo. Como você vai fazer isso? Se está me assistindo pelo YouTube, te inscreve aqui no canal, assiste os vídeos, as playlists. Está me assistindo pelo Instagram, arroba Marino Vinícius? Vai lá, me segue, ativa as notificações, assiste aos vídeos para você conseguir entender essa engrenagem, aplicar para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e ter paz. Porque se você perde a paz querendo ganhar dinheiro investindo, você está se prostituindo. É uma prostituição financeira. Não faz sentido dedicar mais de uma hora por mês para investir. Esquece o investimento só na renda fixa. Você precisa investir na bolsa para ter ganhos substanciais no longo prazo. Agora, não é de qualquer jeito. Você pode demorar 15 anos para começar a ter resultado ou pode ter resultado muito mais rápido nas altas e nas quedas da bolsa. A escolha é tua. Vou deixar aqui no final desse vídeo o vídeo sobre as antiações. Você pode acessar se você estiver assistindo pelo YouTube. Nas outras redes sociais não consigo colocar. Mas é isso. Aproveite essa oportunidade de estar aparecendo na tua frente. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.